Eu vou esperar, e por telefone eu vi ela chorar Ela disse que vem, e ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou De que que ela chorou, ela chorou de amor Ela disse que vem, eu vou esperar, e por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou Ela chorou de amor, de que ela se tocou Ela se gostou, e por telefone ela se me pegou Ela chorou, chorou, de que que ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Bom, né?